Bom pessoal, o que falar dessa prova que teve uma reviravolta incrível e particularmente me emocionou muito ao saber que Jojo Toddynho não é mais a fazendeira. Isso me deixou com o coração quase arrebentando de felicidade, pois nós sabemos muito bem que quem mereceu realmente foi a Stephanie, né? E a Jojo nunca foi de verdade muito boa em provas, né? Quem se lembra daquela prova onde ela ficou com medinho de altura. Nossa, aquilo foi tão engraçado, mas ainda bem que a Jojo mostrou que quem mereceu levar essa prova foi a Stephanie, né? Já que a produção parece que tá dormindo, né? Uma hora a produção ofende uma pessoa que é participante do reality, como no caso do Biel. Na outra, já é a segunda prova do fazendeiro que eles cometem esse erro. Poxa, tá ficando feio, pessoal. Um reality com tanta audiência como a fazenda, que tem tanto investimento a ponto de contratar pessoas tão famosas assim, e vocês nem sequer se preocupam com seus profissionais por trás das câmeras, né? Porque eles estão deixando de desejar ultimamente essa minha opinião sobre o que tá acontecendo aí na Record. Claro que eu não queria que o cinegrafista fosse mandado embora, como muitos afirmaram, né? Já que foi uma fake news. O cara foi afastado dois dias e os fãs da Jojo, que odeiam o Biel, obviamente, estavam dizendo, nossa, por culpa do Biel, o cinegrafista lá foi afastado, foi demitido. Não, eles diziam que eram demitidos. Inclusive, até associaram uma foto falsa que tava rolando aí, uma foto de 2012, a fim de fazer o Biel passar como o malzinho da história, onde ele foi ofendido. É uma coisa muito engraçada nesse pessoal da fazenda, que é muito fã, né? Muita gente fanática. E acaba dando nisso.